Resumindo assim, só para... não sei se todo mundo conseguir pegar a ideia depois. Próximo passo são essas ferramentas, tá? E mandar para a gente essa ideia de pesquisa, tá bem? Semana que vem começam os treinamentos. Hoje a gente vai dividir vocês em dois grupos. Não, Giane, não precisa ter um padrão, tá? Pode ser uma página suficiente, tá? Quais são as hipóteses de pesquisa, qual o teu objetivo e métodos suficientes para a gente entender como vocês pretendem fazer ou como vocês fizeram aquilo, tá? É um resumo do protocolo e mais um banco de dados. Ok. É normal, Michel, assim, no começo, que tu aprender a lidar com todas essas ferramentas. Mas tu vai ver que todo mundo pega isso super rápido, porque basicamente todas as nossas reuniões são online, então tu vai estar sempre usando todas essas ferramentas, tá? Com o passar dos dias tu vai ver que elas são simples, assim, elas são bem intuitivas. Né? Skype, GingGin, super simples de usar. Então, é, ferramentas, Skype, tanto a ligação normal quanto a conference, GingGin, Gmail, Google Calendar e Google Docs, tá? Exatamente. A gente vai começar uma das primeiras coisas que a gente vai ver é esse Question Diagram que as meninas estão falando, tá? Ele é justamente um instrumento que vai ajudar vocês a verificar a consistência interna da questão de pesquisa de vocês, tá? Mas tudo isso vocês vão ver aos poucos, ok? Então, o primeiro passo, então, é mandar esse resumo desse protocolo. A partir disso, a gente vai estar conversando, resumo do protocolo e banco de dados. A partir disso, a gente vai começar a trabalhar com vocês no Question Diagram, em rever todos esses dados. Como eu disse, pode acontecer de a gente ter que pedir um outro banco de dados ou mudar o foco disso, tá? E, se possível, todo mundo envia essa semana ainda pra gente, que a gente vai estar analisando um por um. E semana que vem a gente começa a trabalhar, de fato. Exato. No site tem exemplos de tudo? Com certeza, né? Parece que é muita informação, assim, mas vocês vão ver que daqui a pouco vocês já vão estar bem além disso. Vai ser no começo da semana que vem, João. A gente só precisa cruzar os nossos agentes pra marcar o horário. A gente já vai estar avisando pra vocês. Sugestões, comentários. Exatamente. Pessoal do grupo quer falar mais alguma coisa? Ótimo, Sam. Tá, pessoal? Então, assim, ó. Comece ativando, então, essas ferramentas. Assistam os vídeos. Tenham uma olhada nos tutoriais, que é aquele link que a gente mandou pra vocês. E mandem e-mail pra gente, tá? Pode mandar e-mail pra todo o grupo, ou se vocês querem mudar pra uma pessoa só, fique super à vontade. Tá bem? E mandem o resumo do protocolo, o banco de dados, pra gente começar, então, de fato, a trabalhar em cima da questão de pesquisa de vocês. Mais alguma coisa pra acrescentar? Muito obrigada a todos vocês, tá? E mantemos contato. Eu vou estar mandando um e-mail pra todos vocês ainda hoje, então, com os próximos passos. Já vou escrever e já vou enviar pra vocês. Tá bem? Obrigada a todos vocês. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.